Eu sei que já não queres nada comigo Talvez tenhas agora um outro alguém Porque não acreditas tu em mim Por isso puseste fim Mas sei que sofres também Alguém diz mal de mim Tu acreditas Por isso te vejo sofrer assim Então diz o que tens no coração Se é amor ou ilusão Ou não gostas mais de mim Eu só quero que sejas feliz Por favor agora diz O que dizem não importa Eu não te quero ver chorar Estou aqui para te abraçar E te abrir a minha porta O tempo nos ensina tanta coisa O amor é lindo quando a gente ama Eu sei que agora estás longe de mim Mas eu só te vejo na minha cama O tempo nos ensina tanta coisa O amor é lindo quando é sentido Eu sei que estás sofrendo como eu Tu bem sabes que eu sou teu Por isso vem ter comigo Por isso vem ter comigo Quando a gente ama Quando a gente ama Eu sei que agora estás longe de mim Mas eu só te vejo na minha cama Mas eu só te vejo na minha cama O tempo nos ensina tanta coisa O amor é lindo quando é sentido Eu sei que estás sofrendo como eu Tu bem sabes que eu sou teu Por isso vem ter comigo